Antes de mais nada, é claro, se é sempre um prazer participar dos congressos da APRA-TT, com maior razão quanto esse congresso faz uma homenagem à professora Isabel Dersa, que foi minha professora na graduação, no mestrado e no doutorado, e a quem eu não me canso de admirar porque, não obstante o caminho já percorrido, ela mantém ainda um entusiasmo que é uma lição para todos nós. Quem conversa com a professora Isabel logo vê que ela não se cansa de conversar sobre o direito em geral, em especial o direito tributário, e pessoalmente, para mim, é sempre um modelo a ser seguido. Bom, o meu tema refere-se à mutilação de incentivos tributários, os convênios número 31 e número 42 de 2006, convênios do CONFAS, Embora o título se refira aos convênios 42 e 31, na verdade, vou falar sobre o convênio 42, porque o convênio 31 foi revogado pelo convênio 42, e não houve grandes mudanças. Na verdade, se previu no convênio 42 apenas uma nova forma de pagamento, vamos dizer assim, dos contribuintes que não havia no convênio 31. Então, o convênio 42 ampliou um pouquinho a forma de pagamento exigida nessa nova normativa do CONFAS. Bom, este convênio 42, ele autoriza os Estados e o Distrito Federal a criar condições para a fruição de incentivos e benefícios no âmbito do ICMS ou reduzir o seu montante. A cláusula... A cláusula primeira já define que realmente o objetivo do convênio, que é autorizar os Estados relativamente aos incentivos e benefícios fiscais financeiros, fiscais, financeiros fiscais ou financeiros, inclusive os decorrentes de regimes especiais de apuração, que resultem em redução do valor do ICMS a ser pago, inclusive os que ainda vierem a ser concedidos, os Estados, então, estão autorizados a condicionar a fruição destes benefícios ao depósito, a um fundo de estabilização fiscal, algo equivalente assim, a pelo menos 10% do benefício obtido com o incentivo concedido. Ou, em vez de se fazer o depósito de 10% do montante neste fundo, os Estados ficam autorizados a reduzir, em, no mínimo, 10% o benefício anteriormente concedido, ou os benefícios que vierem a ser concedidos. A cláusula segunda é a que prevê, então, a criação, a necessidade de se criar um fundo de equilíbrio fiscal, lembrando aqui que nos termos da Constituição Federal, artigo 167, inciso 9, qualquer fundo necessita de ser criado por lei, então os Estados ficam autorizados a criar um fundo de equilíbrio fiscal e a dirigir a estes fundos 10% no mínimo dos benefícios fiscais já concedidos, ou que vierem a ser concedidos ao longo do tempo. Na prática, eu agradeço aqui o apoio do Dr. Ricardo, da SUTRI, que me ajudou nessa pesquisa. Na prática, nós temos hoje no Brasil quatro Estados prevendo já, criando já estes fundos e exigindo dos contribuintes o pagamento destes 10%. É o Rio de Janeiro, o Pernambuco, Bahia, Ceará, Goiás, uma situação inusitada. Goiás já havia criado este fundo em janeiro, no início do ano, antes até da autorização do CONFAS. Quando veio a autorização do CONFAS, Goiás revogou a lei. Então, Goiás, ao que eu constatei, ele criou o fundo e depois revogou o fundo. Essas leis estaduais, elas vão basicamente na mesma linha, mas eu destacaria aqui dois ou três pontos comuns ou mais relevantes dessas leis. No caso do Rio de Janeiro, e isso se repete em outros estados, foi previsto que se houver um incremento da arrecadação superior a 10%, que as empresas beneficiárias de regime especial, elas ficam dispensadas de pagar. Então, ao mesmo tempo em que se mordeu de um lado, criando a necessidade de se depositar esses 10% no fundo, se assoprou do outro lado, dizendo, olha, mas se você incrementar a sua receita em até 10%, você fica dispensado do pagamento desses valores. Pernambuco, assim como outros estados, a Bahia também, eles prorrogaram o prazo dos benefícios por tempo necessário à compensação dos pagamentos que estão sendo feitos. E também previram formas de se reduzir ou de se eximir do pagamento desde que haja incremento da receita no período de apuração de cada três meses, havendo redução ou havendo aumento da arrecadação tributária, as empresas ficam dispensadas de fazer esses pagamentos. Acho que não é o caso de a gente examinar especificamente essas leis, mas só essas observações gerais. Bom, agora, sobre o convênio em si, para tentar desenvolver um raciocínio aqui, para, ao final, chegarmos a uma conclusão, se essas regras são ou não válidas, se essas regras, de alguma maneira, contrariam a Constituição ou contrariam a legislação tributária nacional. Eu acho que o primeiro ponto que nós temos que enfocar aqui para o raciocínio que eu pretendo desenvolver é o fato de que o CONFAS expressamente reconheceu a existência de regimes especiais de apuração que resultam na redução do valor do ICMS. Nós estamos falando aqui, então, de alteração da obrigação tributária principal por meio de um ato que não é a lei, por meio de um regime especial que tem uma natureza inegavelmente bilateral. Há no direito tributário, até hoje, muita resistência em se reconhecer a existência de acordos tributários, de contratos tributários. Nós ainda somos muito presos à ideia da legalidade estrita, da tipicidade, dizendo que nenhuma obrigação tributária pode surgir a não ser da expressa e típica previsão na lei. Na prática, porém, não é isso que acontece. Os regimes especiais, ou de forma mais ampla, os regimes alternativos de tributação surgem sempre com uma autorização legal, muitas vezes genérica, mas eles dependem essencialmente da manifestação de vontade do sujeito passivo. Dependem do consentimento do sujeito passivo. Esses regimes alternativos não podem, não são impostos unilateralmente pela administração tributária. Eles dependem de um acordo. É claro que o grau de importância do consentimento varia muito. Em muitos casos, os regimes alternativos se assemelham a contratos de adesão. O contribuinte simplesmente manifesta sua adesão a um regime que vem pronto, definido na lei. Poderia lembrar aqui, muito rapidamente, o desconto simplificado do imposto de renda para a pessoa física, ou mesmo o imposto de renda sobre o lucro presumido para as pessoas jurídicas. A empresa se limita a dizer sim ou não, o contribuinte que é a sua física diz sim ou não, mas se ele não disser isso, não se aplicará a esse regime alternativo. Há, porém, outros regimes alternativos em que a manifestação de vontade vai mais além. E ela interfere no próprio conteúdo da obrigação tributária principal. E talvez nesse aspecto, os regimes especiais de tributação sejam o principal exemplo, em que um acordo de vontades entre o fisco e o contribuinte altera e altera substancialmente a obrigação tributária. Então, o convênio 42 tem essa, vamos dizer assim, esse mérito de reconhecer que os convênios, desculpe, os regimes especiais alteram a obrigação tributária principal. O professor Paulo de Barros Carvalho, ele talvez seja um dos poucos autores, o autor que tratou desses temas num artigo já antigo, publicado na antiga revista Dialética de Direito Tributário, e ele define esses regimes especiais como regimes especiais, regimes de tributação consensuais substantivos. E ele já afirmava que esses regimes consensuais substantivos, eles vão provocar sensíveis mutações no liame obrigacional, surgindo dali uma obrigação tributária, um tanto quanto distinta do figurino constitucional do ICMS. É um tributo diferente, em aspectos substanciais, e diferente porque houve ali a manifestação de vontade do sujeito passivo. As legislações, as leis tributárias, propriamente, elas são muito, vamos dizer assim, genéricas com relação aos regimes especiais. Elas simplesmente autorizam a administração fazetária, a secretaria de fazenda, a celebrarem esses conventos, não definindo claramente qual o conteúdo desses regimes. Só a título de exemplo, a legislação de Minas Gerais diz que os regimes especiais de tributação e os que vessem sobre emissão, escrituração e dispensa de documentos fiscais de caráter individual serão concedidos na forma estabelecida no regulamento. E o regulamento também, nos seus artigos 183, 184, também se utiliza de fórmulas genéricas. Diz, por exemplo, que a secretaria de Estado de Fazenda, o artigo 184, poderá conceder, em caráter individual, regime especial de interesse do contribuinte, requerido na forma prescrita pela legislação tributária e administrativa, consideradas as peculiaridades, as circunstâncias das operações ou das prestações que justifiquem a sua adoção. Mas não. O que, na minha opinião, reforça o meu argumento de que esses regimes vão surgir, então, a partir de um acordo de vontades. E, por que não, usar a expressão a partir de um contrato firmado entre o Estado e os contribuintes. A legislação de São Paulo também é bem mais genérica do que é de Minas Gerais. Acho que Minas Gerais, das legislações que eu examinei, é a que tem a maior preocupação em dar um regramento um pouco mais consistente aos regimes especiais. Mas a de São Paulo também diz que, em casos especiais, e com o objetivo de facilitar ou de compelir a observância da legislação tributária, as autoridades que o regulamento designar podem determinar a requerimento do interessado, por isso o consenso aí, ou de ofício a adoção de regime especial para o cumprimento de obrigações fiscais. Eu chamo a atenção para o fato de que nenhuma das leis se refere ou limita a concessão desses regimes especiais a obrigações acessórias. As leis não limitam e, na prática, eles não se limitam a obrigações acessórias. Eles definem substancialmente a própria obrigação tributária principal. Bom, uma questão que se coloca com relação aos regimes especiais e aí eu acho que é um ponto essencial para chegarmos à conclusão do nosso tema aqui, ou sobre o nosso tema, é que esses regimes especiais eles são, de certa maneira, uma quebra do que normalmente a gente tem nas lições dos manuais e cursos de direito tributário. Eles são contratos, acordos, ajustes, o nome que se queiram dar, entre físico e contribuinte, definindo diretamente o valor da obrigação tributária acertada. Sob esse ângulo, e aí eu não vou me estender muito, é só para frisar um ponto que é importante para o estudo dos convênios 42 e 31, até porque teremos a tarde uma palestra do Dr. João Alberto visou sobre regimes especiais. Esses regimes especiais eles têm, vamos dizer assim, possibilidade de análise interna e externa. E eu digo isso me referindo ao seguinte, do ponto de vista externo, não há dúvida de que na maior parte dos casos, esses regimes especiais são um instrumento não visível, não explícito da guerra de escala. São os mecanismos que os Estados se utilizam para atrair investimentos para o seu território. E, sob esse ponto de vista, eles têm, vamos dizer assim, problemas ou interferências com o princípio federativo, na medida em que a Constituição, a Lei Complementar, limita o poder de barganha dos Estados, mas apesar das limitações, os Estados, os contribuintes, negociam esses benefícios, daí então a expressão guerra fiscal, e além do mais, ainda desse ponto de vista externo, eles também provocam, podem provocar discussões sobre o próprio alcance da isonomia, do princípio da isonomia. Quem tem acesso a esses regimes fiscais? É qualquer contribuinte? Quais são os contribuintes que têm acesso a esses regimes fiscais? Esse é um ponto muito interessante para um debate, e o outro ponto relacionado com a questão da isonomia se refere ao conteúdo do próprio regime. Por que um regime é concedido de determinada forma para uma empresa e para outra empresa ele é diferente? Como é que nós podemos fazer o controle desse regime especial? Esse tipo de discussão ainda não aflorou no nosso direito tributário. E por que não aflorou? Porque do ponto de vista interno, e aí a outra consideração que podemos fazer sobre os regimes especiais, é o de que eles resultam desse acordo. e havendo o acordo entre as partes, dificilmente você tem litígio entre Estado e contribuinte quando eles celebram um regime especial. É claro que ninguém é absolutamente livre para celebrar um regime especial como ninguém é absolutamente livre na vida para celebrar um contrato. Todos nós temos exigências, pressões, que nos levam a celebrar um ou outro contrato. E isso se aplica aos Estados e isso se aplica aos contribuintes. nem sempre o contrato é a forma mais satisfatória, mas é, vamos dizer assim, a menos insatisfatória também. E falo da minha experiência como procurador do Estado, é difícil encontrarmos um litígio judicial em torno de regime especial. São casos residuais dentro do número de regimes especiais. Só para ilustrar isso, a Comissão de Reforma e Simplificação da Legislação Mineira, instituída pelo governador Pimentel e presidida pela professora Isabel, ela entregou a questão de duas semanas o primeiro relatório e aí foi apurada a existência em Minas Gerais de 4 mil regimes especiais. Cerca de 2.800 desses regimes relativos a obrigações principais, interferindo, então, no quanto devido pelos contribuintes. chamo a atenção até onde eu sei, esse primeiro estudo, esse primeiro relatório é único no Brasil. Com relação a outros estados da federação, a impressão que eu tenho, e aí falo sem ter uma informação oficial, é de que se perguntar a São Paulo, Rio, aos estados em geral, quantos regimes especiais vocês têm, eles terão dificuldade de apontar esse número. Até o próprio controle disso é difícil de se ter isso com precisão. Nesse ponto, eu volto a ser, puxando a sardinha para a brasa mineira, de que nós já estamos um pouco além da maioria dos estados brasileiros ao termos algumas informações. Pois bem, esses regimes especiais, do ponto de vista interno, eles se legitimam ante o princípio da legalidade em razão desse consenso manifestado pelo contribuinte. Como ele não é imposto, como ele não é obrigatório, ele fica legitimado do ponto de vista jurídico, na medida em que ele recebe o consentimento direto do sujeito passivo. E aí é que eu menciono a lição da professora M. Isabel, dizendo que o direito tributário, ele passa por uma constante renovação sistemática do consentimento, cuja manifestação não se esgota mais na representação parlamentar tradicional. E, entre as várias estratégias para reforçar esse consentimento, a professora M. Isabel menciona especialmente os acordos prévios relativos à base de cálculo e à sua apuração. Essa é uma definição também sucinta do que são os regimes especiais. Normalmente, acordos prévios sobre a base de cálculo e a apuração do tributo ter vivo. O professor Romancer, muito citado ontem durante o talk show, ele também já menciona um trabalho dele de 1996 a 20 anos, portanto, da necessidade de nós, tributaristas, nos preocuparmos com o tema dos acordos em direito tributário. E ele faz menção a um outro professor que, em 1959, então, há mais tempo ainda, já havia constatado a defasagem entre teoria e prática do que acontece no direito tributário, reclamando, então, uma renovação jurídica do tema dos acordos no direito tributário. É nessa linha teórica que, chegando, então, já ao final do estudo aqui sobre os regimes especiais, que duas abordagens poderiam ser feitas. Poderia haver ainda uma abordagem que alguns autores já estão abordando sob esse ângulo que consideram um aspecto unilateral apenas. Ficam presos ao entendimento de que a tributação sempre se manifesta em atos unilaterais. E aí vão se buscar soluções dentro da lógica do direito público, da proteção da confiança do cidadão. O que eu proponho aqui para este caso específico do convênio 42, nos casos em que for exigida a nova contrapartida dos contribuintes, é que façamos uma abordagem considerando a lógica do direito dos contratos. Não mais a lógica do direito público, mas considerando que ali há um acordo, há um ajuste, que as soluções sejam buscadas primordialmente no direito dos contratos. Porque essas situações de alteração dos contratos não é nova para o direito privado, pelo contrário, é muito antiga. O nosso Código Tributário Nacional nunca parece ter se assustado com a ideia de contratos tributários. Embora a doutrina na maior parte das vezes tenha desprezado, vamos dizer assim, as palavras utilizadas pelo CTN, ao tratar das isenções, ele tratou muito das isenções contratuais. referiu-se às isenções previstas em lei ou em contrato, deslumbrando já a possibilidade de um acordo direto entre as partes afetar o próprio conteúdo da obrigação tributária. Mas eu chamarei a atenção também da Lei 8666, de 1993, que cuida das licitações dos contratos públicos. O artigo 54 dela, que muitas vezes passa despercebido para nós que militamos no direito tributário, diz que os contratos administrativos que tragam essa lei, regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-lhes supletivamente os princípios da teoria geral dos contratos e as exposições do direito privado. Onde o direito público não cuidou, onde não há um regramento específico, perfeitamente aplicável, segundo a nossa legislação, o direito privado. Pois bem, dentro tendo em vista essa premissa, a própria lei de licitações prevê a possibilidade de revisão e alteração dos contratos, o Código Civil traz uma série de regras sobre as formas de alteração e revisão de contratos, que nos leva às seguintes conclusões, eu preferia até chamar de primeiras impressões, de que, não obstante os termos dos convênios 42 e 31, os Estados não podem impor alterações unilaterais nos regimes especiais consensuais. Faria ressalvo aqui apenas em razão do advento de eventuais normas de direito público, como já reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Qualquer alteração depende do consentimento das partes. Não havendo esse consentimento, a revisão de regimes especiais consensuais, seja por uma parte ou seja por outra, dependeria da ocorrência de fatos subvenientes em relação aos quais se fizesse uma demonstração de que tais fatos resultaram em excessiva oneração para alguma das partes e, por isso, os convênios devem ser revistos, devem ser reajustados. Tal como colocado no convênio 42, que é simplesmente autorizativo, não me parece possível que os Estados decidam unilateralmente pela alteração desses convênios. Exatamente porque os convênios não são atos unilaterais, mas atos bilaterais e, dessa forma, devem ser regidos pela lógica do direito privado. Pedindo desculpas por ter excedido o tempo, agradeço mais uma vez a possibilidade de participar aqui com vocês. Muito obrigado. 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 Tchau!